Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Então estamos indo a mais uma caçadinha do nosso bichinho abençoado e queremos convidar vocês para participar junto com a gente É isso aí família, participar da caçada emocionante com a gente galera, essa caçada abençoada E estamos preparados, olha só, como vocês podem ver está de noite, eu estou com a luzinha aqui, a Andressa também está preparada com a lanterninha dela Para a gente não encontrar nem um guaxini escondido dentro dos dumpsters galera E que a gente tenha uma sorte para encontrar esses bichinhos hein gente É verdade galera, quase morro do coração família, é verdade Então gente, se vocês puderem, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito Ativa o sininho para não perder nem o vídeo da família Chinima, tá bom? E se quiserem também sigam a gente lá no Instagram, o nome vai estar passando aqui embaixo É isso aí galera, e galera não se esqueça da página oficial família Chinima no Facebook galera É a única página oficial da família Chinima, não tem outra Família Chinima hein Não se esqueça, tá bom? Então, bora lá Então vamos lá né Gente, está bem escuro aqui Deixa eu ligar minha lanterna Minha lanterna está meio fraca Vamos ver primeiro aquelas ali né Eu gosto de dar uma olhada nos locais gente, para ver como é que está Gente, essa aqui ó, essa é a mina de ouro Mas pena que essa aqui não tem como ó, porque é uma... eles trituram né Aqui tem várias lojas junto também né Deixa eu ver se eu consigo subir nessa aqui para ver Olha aí, aqui ó Ai, consegui Ah, mas é só caixa de papelão É, todas vazias É gente, aqui não tem nada não É só caixa de papelão Então é isso, vamos olhar para ela lá mesmo Tá 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 Vou colocar a luz aqui dentro, ó Tá aqui Tá aqui menino Tá Vou colocar a luz dentro não sei se vai resolver esse aqui não abre eles amarram tão forte que não abre o que que é? acho que é só faz o forço faz o forço faz o forço eita mais fecha aquele lado aí esse aqui pesou vou pescar aqui olha tem um negócio indo pra fora está arrasando está arrasando está pesado não dá nem pra levantar ele vai arrasar mais deram bem noce é difícil a caluva a caluva é ruim está vazio tem um aparelhinho aqui não sei o que que é não parece um aparelho dele parece um aparelho de tv né sei lá vou deixar esse aqui de lado não sei nossa o que será que é não cortaram a tomada? não fica está inteira não sei não sei o que que é também não depois a gente descobre o que que é tem uma fonte que deve ser do aparelho é deve ser daquele aparelhinho ali essa caixinha eu vou entrar pra dentro lá então vai não tem paciência pra falar de fora não não tem nada essa caixinha não eu também achei que tinha eu já fui fui já com o coração aqui é o outro cuidado cuidado acho que tem nada ali muito o celular está caindo ai que verdade vou fazer um churradinho pequenininho aqui só pra mim ver não acho que é só o aeroporto tem que o que está que beijando aqui vida do céu que churro vida do céu que doido ai meu Deus do céu a cara só vai a ver mãe meu Deus do céu galera do céu eu não sei o que tem não já tem um nervosismo será que é o que aconteceu aqui olha tem um escado aqui olha aqui amor caramba ai 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 gente do céu olha rapaz tem uma coisa não mas tá bom né nossa tá nem aquele que eu ai não capaz olha aqui gente olha só olha só a família olha aqui família ai 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 vai logo ai ai olha eu tô até tremendo aqui olha não olha aqui gente do céu olha família de Deus isso aqui é uma loucura nossa gente nossa que tensa viajado agora que eu quero tem uma caixa que eu vou pra dentro ai ai olha olha dentro do saco aqui é carregador isso aqui deve ser vamos fazer assim pega o saco aí vamos levar depois que vem é com calma é olha aqui nossa vamos levar esse saco nossa gente mas ele tá meio pesado agora coloca essas coisas aí peraí que eu tenho que eu tô nervosa sai daqui família gente do céu que achado pesado hoje eu vou falar uma coisa cada equipagem super animais nossa senhora até o frio foi embora nossa eu nunca senti nem mais frio e tanta faceira que a gente tá né mas vamos colocar lá vale a pena se arriscar na escuridão você vê você vê uma uma maçã dessa no lixo nossa senhora todo mundo quer morder nossa gente olha nessas caixas aqui não tem nada esse caixas aqui já olhei ó aqui ele tem caixas de vidro legal tá olhar bem né esse aqui também já nossa porque sempre eles jogam fora né na área também tá aqui vazio aí dá um negócio que a gente quer encontrar mais cada caixa que eu levando eu acho que tá pesado essa vazia sem problema né e esse negócio é o que? um banho? acho que é sei lá deve ser um banho nossa que barulho que faz hein família tem mais um saco ali hein ai eu vejo caixinha já me dá até um troço já ai 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 gente família tem coisa tem coisa olha lá olha lá gente do céu tem carregador tem capinha olha aqui mais um celular mais um celular mas é uma capinha não mas olha aqui não mas tá bom né te enganou direitinho olha aqui eu tô tremendo gente nós estamos nós estamos até nervosos que nós nem olha olha lá mostra direito pessoal ó tem capinha tem carregador tá amor vamos levar lá eu sei que você quer mostrar agora mas eu fico com medo gente gente desculpa mas a gente fica com medo porque olha só então a gente fica com medo que apareça algum segurança alguém e né a gente leva uma bronca então tem que voltar lá ver se tem mais então gente eu queria falar pra vocês que muitas pessoas perguntam ah mas não tá no lixo porque vocês vão levar bronca vai vira para entrar então aí o que acontece insegurança se vê ou pessoas da loja vai vir brigar com a gente falar que não é pra mexer e pedir pra gente sair então pra gente não levar essas broncas a gente prefere ser rápida tem vezes que a gente faz né a vida mais devagar assim quando a gente acha que tá mais calmo aí a gente faz mais devagar mais de noite sabe como é que é né ainda mais a noite que é a princípio aqui tem mais acho que é um banner alguma coisa aqui tem mais escutou barulho aham o que que é sabe que não é falam tá vendo peraí ai gente é triste não é Márcio tá quero sair daqui de dentro mas eu quero sair daqui de dentro mas eu acho que acabou galera aí você jogou aqui do lado nossa esse é nada não nada não ó aqui também só lixo só lixo só lixo não tem mais nada não ó foi só lixo também ai minha luz quase caiu no chão a minha não tá iluminando muito bem ai 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 o que aconteceu não sei galera olha o que que foi a luz ela falou que tem um carro lindo gente eu vou mais um monte de coração quando eu sei rádio em top sabia vamos então pega aí pega minha luz vamos vamos gente nós fica com medo né então vamos vamos bora então gente agora nós vamos pra casa e lá a gente mostra melhor pra vocês o nosso achadinho de hoje né vida ah é verdade tô com coração a milgana eu também então vambora vambora lá eu tô assustado eu tô empolgado falou o que tem mais lá dentro então lá em casa a gente mostra tá bom pessoal beleza galera vamos lá que lá a gente mostra com mais calma gente já estamos em casa vamos mostrar pra vocês o nosso vídeo top de hoje pessoal família foi legal esse achado de hoje foi muito show vamos por aqui ó família achamos esse aparelho ainda não sabemos pra que que serve eu acho que é pra ser uma impressora alguma coisa assim ou faz parte né e olha o cabo tá intacto tá inteiro mas a gente vai pesquisar pra ver o que é e depois a gente fala pra vocês aqui tá escrito foto parece que vai imprimir alguma coisa assim né é e é tem bastante ó caixa caixa a família aqui tem bastante ó caixa aqui tem boa pergunta viu ó aqui tem um aparelhinho de televisão um aparelho pequeno né acredito que esse aqui deve ser a fonte dele porque tava junto praticamente com a caixinha ali olha só a família gente cara olha a gente achava isso aqui já pensava que tinha uma coisa aí já ia abrir não tinha nada né olha que olha uma caixinha dessa a família não olha que a gente enxerga essa maçãzinha aqui isso achar uma maçã dessa no lixo tem outra outra parte mas tá sem a parte da de cima aqui vamos ver ó caixa tem de sola família aqui também deve ser da caixinha família olha tá tão nervoso que eu tô fazendo na hora família sinceridade ó cabos carregador pro celular a outra caixinha acho que essa aqui não é? é faz a parte ó é assim é assim olha abre ah mas não tem nada mas tá bom né esse é pra matar do coração mesmo é aqui é só caixa agora mostra olha a família olha que tem fica o cabo pra internet aqui tem esse papel que sei lá como quiser não tem mais nada é bom é aqui é só caixa agora mais nada mesmo tá mesmo pode mostrar que também tem bastante essas caixas ainda vou colocando a outra aqui ó aqui tem um óleozinho que eu não sei o que acho que deve ser um líquido pra limpar o celular televisão alguma coisa assim não tem nada aqui dentro olha isso aqui era um caixa de capinha ou alguma coisa de iphone ó tava escrito lá ó tem bastante carregador ó carregador família gente olha quantos carregadores bastante mesmo e esse daqui também tá bom ó não cortaram nada nossa é nenhum cortado ó não tem um aqui ó cortado esse que cortaram aqui tem esse negócio que eu não sei pra que que serve acho que é tipo uma antena sei lá é parece caixinhas também ó só caixinha aqui na aqui parece um protetor de tela de celular né acho que sim ó aqui tem umas capinhas capinha gente capinha pra celular ó aqui tem mais uma tão boas capinhas que legal olha aqui olha mais uma capinha olha gente mais uma caixinha ai ai e elas são bonitas essas caixinhas mas não é daqui não ó pensei que é gente olha aqui olha o pessoal fone fone de ouvido de iphone até a mulher gosta que tá bom não tá cortado gente não tá cortado olha só olha super bom olha a caixinha acho que é esse aqui que é dele é aqui ó nossa olha só mas não vem o celular né mas nós achamos dois então tá bom né é entra a caixinha aqui esse aqui foi um barato ó ele achou que era um celular gente a família acho que tava aqui né acho que tava assim ó vocês puderam perceber no gente tava assim ó tava assim eu falei mais um celular quando eu tirei não era não era não era me enganou mas tá bom né aqui tem mais caixinhas essa aqui acho que é uma película é essa aqui é uma película de de telefone né agora não sabemos se é fone pode ser mais um carregador mais um carregador gente aqui tem mais uma capinha aí olha que bonita essa aqui olha cheio de coraçãozinho essa é bem cheguei né ó aqui tem mais uma capinha eu também vou colocar isso aqui é bem style hein e esses aqui ó não dava impressão que era celular dava dava fica louco família olha essas coisas e família a gente sempre vai né nesses lixos de de loja de celular e a gente nunca acha nada nunca nunca a gente é persistente a gente sempre tá indo tá indo dessa vez achamos achamos família glória a deus não sabemos se vai né se vai prestar se vai funcionar mas a gente achou família gente ó olha só o que a gente achou olha só que achadão ele tá ó bem danificadinho aqui ó mas ele tá um pouquinho aberto ah é mesmo ó olha tá aberto mas se der pra arrumar ele não tá ligando mas se der pra arrumar não sabemos se tinha algum problema alguma coisa que jogaram mesmo família e família lembrando não se esqueça família página oficial do facebook família chinima família beleza porque ó tenho certeza que tem muitas pessoas de má índole que vão querer roubar esse vídeo postar na página deles como se fosse deles pra ganhar nas nossas costas família então não se esqueça família chinima tanto é que é por isso que a gente tá colocando sempre a marca de água nos nossos vídeos família chinima tá pessoal pra dificultar o pessoal pegar os vídeos nossos é só aqui no youtube e na nossa página oficial família chinima se vocês verem fora disso não é nosso então denuncie tá bom gente ó achamos mais um olha só também tá com a tela quebrada olha a maçãzinha bonitinha esse aqui também não tá ligando mas a gente vai ver quanto custa pra mandar arrumar é que é conserto tá bom né e agora deixa eu pegar o papel gente olha só o achadão foi esse aqui ó nossa família esse esse foi legal hein foi ó tá bem danificado vamos ver também se dá pra arrumar se compensa olha aqui também tá bem e olha atrás como é bonito gente isso aqui não é uma maçãzinha isso aqui é uma maçãzona é muito lindo top mesmo de verdade é legal é um ipad não se esqueça hein família chinima página oficial facebook hein é isso aí gente ok muito 10 né família legal mesmo hein tomara que esteja funcionando né pra gente poder ver o que dá pra consertar nele então gente esse foi o nosso achado top de hoje abençoado apesar de um sustinho que a gente passou né vida ah passamos um susto a gente ficou com medo lá escutando barulho a gente achou que era passa na verdade bastante carro ali né então quando passa a gente fica apreensivo né gente mas deu tudo certo o nosso achadinho abençoado tá aqui achadão né eles foram achadão família é isso aí então é isso gente esse foi o nosso achado espero que vocês tenham gostado muito tá bom muito obrigado que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até a próxima brigadão família Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau